Oi pessoal, tudo bem com vocês? E hoje eu vou ensinar essa receita maravilhosa com apenas 3 ingredientes e eu tenho certeza que vai ser um sucesso garantido aí na sua casa. Então pra começar essa receita, aqui na minha panela eu já deixei fervendo 200ml de água, já levantou fervura como vocês podem ver, em seguida eu vou acrescentar 2 pacotes de gelatina, aqui eu estou utilizando o sabor de abacaxi porque vamos utilizar o coco, tá? Então combina super bem abacaxi com coco, mas se você quiser outro tipo de sabor de gelatina, não tem problema, ok? Vou misturar tudo muito bem até essa gelatina dissolver por completo aqui na nossa água quente. Então a nossa gelatina já dissolveu por completo, vou desligar aqui o meu fogo e em seguida acrescentar 100ml de água fria. Então a primeira parte da nossa receita está pronta, agora vamos para o liquidificador. Então no liquidificador acrescente 3 caixas de creme de leite, meia xícara de coco ralado, vale lembrar que as minhas xícaras são de 240ml, e em seguida a nossa gelatina, né, que já diluímos ela no fogão. E agora é só bater esses ingredientes por volta de uns 2 minutos, até tudo ficar bem homogêneo. E enquanto eu vou batendo aqui esses ingredientes, já deixa aí nos comentários qual a cidade que você está me assistindo e também no seu nome, para que no próximo vídeo eu te mande um beijão, combinado? Então bati por 2 minutos, vou retirar do meu liquidificador e é só despejar tudo em uma travessa. Essa receitinha fica top demais, vale muito a pena vocês fazerem na casa de vocês. Agora vamos levar na geladeira, tá? Eu vou colocar a minha parte normal na geladeira, não vou colocar no freezer porque eu não estou com tanta pressa. Se caso você estiver com muita pressa, aí você coloca no congelador, mas sempre de olho para não congelar sua receita, tá bom? Porque daí leva menos tempo. Então eu vou levar na geladeira, esperar firmar a nossa receita, em torno de 2 horas mais ou menos e daqui a pouco eu volto com o nosso resultado final. E receitinha pronta, pessoal! Agora para finalizar essa receita, eu vou jogar aqui por cima para decorar o coco ralado. E o coco ralado é a gosto, tá bom? Você coloca a quantidade que você quiser. E agora é só tirar aquele pedaço e mostrar para vocês de pertinho como que ficou essa receitinha maravilhosa. Deixa a notinha de vocês de 0 a 10 que é muito importante aqui para o canal, tá bom? Um beijão, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus